Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar aqui com o nosso Heart of Iron Avançando pra cima do Japão, o Japão não é de nada, eles não conseguem não segurar e é isso aí No último episódio nós adicionamos algumas companhias de suporte nas nossas divisões, tá? Em particular nós adicionamos uma companhia de logística que faz uma enorme... Enviar voluntários, manda aí, é nóis Que faz uma enorme diferença nas nossas unidades Basicamente eu perco muito menos equipamento, tá? Por ter companhia de logística nas nossas unidades Eu tenho nas unidades de 20, eu ainda não coloquei, só nas de 40 Tá bom, nas de 40 eu coloquei as companhias de logística Eu ainda não consigo colocar nas de 20 porque eu tenho pouquíssimos motorizados aqui, tá? Então por enquanto tem isso Mas como quem provavelmente perde a maior parte do equipamento é as divisões de 40, tá? Então isso aqui na verdade tá fazendo uma enorme diferença pra gente Vamos tentar avançar aqui na capital desses caras de uma vez por todas O cara aqui tá tentando dar um suporte lá, tá vendo? Então eu vou travar esse suporte com essas unidades Aham, aqui, tá? Vou tentar só... Isso aqui não é pra avançar aqui, se eu avançar tá ótimo Isso aqui é simplesmente pra travar um reinforcement na capital deles aqui, tá? Aparentemente eu consegui expulsar esses caras de lá e tô chegando lá Perfeito, ok, peguei a capital Agora... Pra onde foi o seu capital? Minima ideia, né? Agora basicamente, provavelmente eu vou ter que avançar só até esse ponto de interesse aqui, certo? É, esse cara tá quase captulando Pera, o quê? Vai encontrar 56% dos pontos de vitória Que atuará quando tiver 50 ou menos Ok Isso aqui vale quanto? Vale 1 É, então eu vou ter que pegar mais alguns lugares Perfeito, galera Peguei isso aqui, isso significa agora que a minha mão de obra vai explodir de vez, não é? Eu acho que é exatamente isso Tô sem aqueles debuffs terríveis Eu tenho o suporte de área não alinhado em menos 002 aqui, que tá ok E por enquanto é isso Ah, com vocês... Então o que que vale a pena pegar? Isso aqui é uma das coisas que talvez valha a pena Ficar mais forte ainda no nosso território Ah, bom, agora não faz grandes diferenças, mas tá ok Como é que eu tô de equipamento? 8k E começaram a ter um certo problema aqui pra avançar O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou de novo, tá? Reduzir Restringir, na verdade A linha De ação desse exército branco, tá? E o resto do exército eu vou deixar eles continuando avançando aí É isso Eu quero principalmente avançar nessa região Ah, será que eu consigo pegar a estilharia 3? Seria lindo Então, porra, a frente do tempo, mas eu vou Vou com a artilharia 3 aqui Perfeito Completamos todas as nossas doutrinas, né? Isso é maravilhoso Viemos por aqui Isso também Ah, nos ajudou a ter Zilhões de manpower aqui Edificação 3 terminou Perfeito Eu vou com mais Ah, produção Uma das coisas que eu não olhei Que provavelmente já tá atrás do tempo É a nossa Nosso equipamento de infantaria, né? Eu já deveria estar pesquisando essas duas coisas aqui Comecei a chegar no Japão aqui, hein, galera? Comecei a chegar no Japão Talvez eu vou ter que dar uma segurada aqui Porque Tô torrando muito equipamento de infantaria E não tô conseguindo avançar Talvez eu vou colocar no modo Não tão agressivo Eu tô perdendo divisões de vocês de novo Holy fucking Jesus Crap Para se organizarem Tô sofrendo muito atrito nessa região também, né? Mal suprimento Muito por conta Provavelmente Disso aqui Muito por conta Provavelmente Disso aqui Vou parar os avanços aqui Por enquanto Ah, talvez eu deixe o avanço Desse exército verde Por enquanto Exército verde também Tá extremamente esticado Olha isso Uau Ah, e talvez Do exército roxo também A linha A linha do exército roxo aqui Tá completamente errada Deixa eu organizar isso aqui Olha isso Hahahaha Alguma coisa que não tá legal aqui É essa linha do exército roxo Eu tô quase Captulando esse exército Esse Esse cara também Tá com 50% Com 51% ele cai Você deveria fazer Faz isso Que provavelmente Talvez só pegando essa parte Que de cima Eles já vão captular Ok Captular De fato Captular Não me deram Nenhum equipamento Então Meu sonho De ganhar equipamento Com esses caras É Uma ilusão Você por favor Venha pra cá Você Venha pra cá E pra cá O cara já tá sofrendo Aqui Mas seria interessante Não vou conseguir Fazer ele Avançar Que pena Você por favor Venha pra cá Venha pra cá Você avance pra cá Você avance Aqui Principalmente Aqui Tá Eu preciso forçar Esses caras A quebrar Isso aqui Preciso quebrar Esse supply Deles aqui Seria muito bom Inclusive Para essas linhas Aqui vai ser complicado Eles vão acabar Retomando Tudo Aqui Eles vão acabar Retomando Tudo É porque Um monte De linha Ofensiva Provavelmente Sumiu Essa brincadeira Perfeito Deixa eu pegar Esse exército Vermelho Já que ele não é meu Vou trazer ele pra cá Será que Dá tempo De colocar ele aqui Geralmente Não sei Mas eu vou tentar Fazer isso Venho aqui Dando a volta Ali mesmo É um exército Da União Soviética Aqui De alguma forma Ele chegou aqui De alguma forma Ele chegou lá Você também Eu vou deletar Colocar você Aqui E você Vai atacar Nessa direção Seria maravilhoso Conseguir quebrar Isso aqui De uma vez Com foda Vamos avançar Aqui Vamos avançar Aqui Vamos quebrar Esse Estados Unidos Você não está me emprestando Mais equipamentos É ruim Eu quero quebrar Isso aqui Para cortar o supply Desses caras Mas não está fácil Por favor Avance aqui Vai Pronto Pronto Ok Então eu vou conseguir Segurar esses caras Não sei Por favor Termine isso Aqui Vai Não é tão difícil Assim Vai Termine isso Aí Você vem Para cá Perfeito Você vem Para cá Os caras Aqui Avance Aqui Aqui E É isso Quebra Esses caras De uma vez Por todas Depois Eu vou Reorganizar Esses exércitos Eles estão pegando Isso aqui Logística 2 Que é lindo Vou Rushar Logística 3 Aqui Por enquanto Vamos A gente pegar Isso aqui As invasões navais Continuam Seria bem ruim Se eu tomasse Uma invasão naval Aqui nessa região Inclusive Talvez Pensando nisso Já Deixa eu pegar Esse exército Azul Vou deletar A linha de frente Dele Eu quero Uma linha De retirada Aqui Pegar Três caras Colocar aqui Quero uma Linha de retirada Aqui Vou pegar Mais três caras E colocar aqui Eu quero Uma linha Retirada Aqui Mais três caras Eu acho Que é isso Eu acho Que é isso E agora Esses outros Caras Aqui Vocês Eu quero Uma linha De frente Oh Jesus Agora eu não sei Quais Exerci São Oh Não Ah Foram Uma Duas Três Então são nove Oh Caramba Oh Caramba 10 11 12 3 Pronto 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 Erradas Perfeito Vocês Eu quero Uma linha Diferente É isso Vocês vão Atacar E assim Agora assim Maravilhindo E vocês Também Quero Uma linha Aqui Vocês vão Atacar Primeiro Aqui Pronto Só vai Se organizem Para ativar O ataque De novo Galera Vai dar certo Vai dar certo Eu gosto Do modo Do Kaiser Reink O Kaiser Reink Estava instalado Mas ele Está desatualizado Eu tenho que esperar A galera Atualizar De novo Re 4 Só fica interessante Com o modo Black and Ice Kaiser Reink Modern day Todos são exércitos São exércitos São modos Que fazem muito sucesso Reink Alemão Declarou guerra União Soviética Boa sorte União Soviética Estou sofrendo Bastante atrito Aqui Isso é ruim Bem ruim Diga-se de passagem Arrumar O começo Está ótimo Vamos ver Como é que está De manpower Gastei 1.24 milhões E já gastaram 1.87 Ok E agora é hora De começar A avançar No Japão Aqui Propriamente dito Por enquanto Ele não quer Oferecer paz Mas talvez Se a gente Capturar Toda essa região Aqui dele Ele mude De ideia Talvez tenha isso Você ainda Está sofrendo Você está se movimentando Na verdade Ok Deixa eu ativar Todas as ordens De uma vez Por todas Esse cara Aqui está Sem ter o que fazer Tudo bem Eu não vou precisar De todos os exércitos Na verdade Você que está Sem ter o que fazer Ali Você poderia vir Vem Vem para Pequim Se organiza Pronto Acho que é isso Galera Acho que esses caras Não vão segurar mais Não A coisa ruim É que eu não Foquei Na produção De nenhum tipo De navio Então Se eu tiver Que invadir O Japão Isso não vai rolar Não vai rolar Isso é um fato Como eu não Detém essa produção Em momento algum Inclusive eu tenho Frota naval Tenho Cadê vocês Aqui Legal Interessante Você então Sai na frota naval Lá Por favor Tem Japão declarou Guerra contra as Filipinas Japão Você não está conseguindo Nem enfrentar a mim Você está declarando Guerra contra as Filipinas Você está doido Pera Manchuco Você já não tinha chamado What Faz muito sentido Você chamou um cara Que está capturado Para a guerra Parte na agressão Os Estados Unidos Estamos juntos Os Estados Unidos É nós Chega mais Captula esses caras Aqui Já está seguro Os caras estão sempre Tentando invadir A base naval Sempre tentando invadir A base naval Como vai rolar Já prevíamos isso E nós já Demos um jeito Guerra de liberação Que isso Que isso Anti-imperialismo O Sérgio Japão Bônus de ataque Contra o país Mais 10% Japão Bônus de defesa Contra o país Mais 10% Bônus de ataque Bônus de defesa É isso aqui então Já quer bônus de ataque De defesa Inclusive Olha só Olha que oportunidade única Vamos cortar o supply Desses caras Por que não Certo Por que eu não poderia Cortar o supply Desses caras Ixi Brotou Exército ali Simplesmente Brotou o exército Os caras É Eventualmente Esses caras Vão ficar sem supply Por que Aqui agora Está sem ninguém Sem nenhum exército E aparentemente Eles não vão conseguir Colocar ninguém Então Vai zoar Todas as minhas Linhas de ataque Mas enfim Eles zoarem Eles Melhor assim E aí vocês Consegue vir aqui Por favor E ganhar esse aqui De uma vez Por todas Ok pronto Supply Desses caras Totalmente cortado Uau Deixa eu Criar uma linha De ataque aqui Aqui também Tem exército Você Está ali Também Quero criar uma linha De ataque aqui E Quem mais Acho que você Está aqui também Também está Pronto Só vai Só quebra esses caras Aí no meio E é isso Estão completamente Sem suprimentos Isso aqui Vai ser um massacre Massacre Da serra elétrica E eu vou sem De novo Isso Por enquanto É isso Também tem um exército Laranja Que eu não estou Vendo a linha De ataque dele Aqui Deixa eu criar ela Aqui de novo Pronto Agora avançaremos Aqui tranquilo E calmo E aí Japão Como é que está Perdendo aí De De manpower E tudo mais Já pode te dar Um burst Inicial ali Que é meio complicado Mas conforme Você vai ganhando Experiência de exército Acabou Não tem problema nenhum Pacto de agressão Para as filipinas Pode ser Filipinas Tamo junto Gravando um pouquinho Provavelmente Por causa da guerra Da União Soviética Contra o Reich alemão E ao que me parece A União Soviética Tá perdendo espaço Certo Ela ganhou espaço Aqui embaixo Não Não ganhou não Perdeu espaço Aqui embaixo Também Não consegui segurar Isso aí Não Aquelas aqui Estão completamente Sem suprimento Já Se nós estamos Invadindo Tranquilamente Sem grandes problemas E aí Japão Ainda não Relutância Tá em Menos 20% Será que se eu pegar Isso aqui tudo Ele ainda não vai Querer Paz Por enquanto Ele ainda Uau A frota naval Do Japão É muito alta Significa que Sem ajuda Dos aliados Provavelmente Eu não Conseguiria Ahá O Japão Ofereceu Paz O Japão Vai liberar A República Da Coreia Se tornar Dona e Contra o Doce O Japão O Japão O Japão O Japão O Japão Aceita A paz Ou Nós podemos Simplesmente Rejeitar a paz Ok galera Esse era o objetivo Da série A guerra foi vencida Pronto Tchau Japão É nóis White 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 Peace E o resto Tudo É nóis Basicamente Pronto É isso A China Tá aqui São os nóis Galera É isso Eu vou encerrar Esse episódio Aqui Vou encerrar Essa série Aqui também Como eu disse Dava pra fazer Não era tão difícil Nós conseguimos Segurar os caras E agora Nós podemos fazer Um monte de coisa Inclusive invadir a União Soviética Ou qualquer coisa desse tipo Mas enfim Não é o objetivo da série Galera Muito obrigado Por terem me assistido Foi um prazer Ter vocês aqui comigo Prazer ter vocês Acompanhando Essa campanha aqui Foi super divertida E é isso Aquele abraço Tchau tchau